Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal e vou falar um pouquinho sobre a Resurgência Prime, que trouxe uns personagens ótimos, tá? Então, começou ontem, tá? Dia 18 e vai até o dia 1º, deixa eu mostrar aqui no outro monitor pra vocês O que acontece? Nessa rotação de Ayas, tá? O que seria Ayas? As Ayas são itens que você vai farmar, onde você troca por relíquias e essa relíquia tem a possibilidade de vir parte dos Warframes que você está procurando Mas eu mostro aqui pra vocês com mais detalhe, show de bola? O que a gente tem, gente? É a primeira vez que vem a terceira rotação com 4 Warframes Primes, cara Os 4 aqui, confesso, são que eu jogaria bastante, Sarin e Valban, belezinha? Então a gente tem aqui, ó, Sarin, Valkyr, Atras e Valban Qual que eu vou focar? Vou focar na Sarin e também vou focar no Valban, belezinha? Como que você consegue isso aqui, gente? Vamos lá Então você tem até o dia 1º de Fevereiro, tá? Então se você quiser farmar, ó, hoje a gente vai começar a farmar Ayas, tá? Você vai entender no vídeo, farmar Ayas e abrir relíquias pra pegar esse personagem Então se você precisa aí de uma força de conseguir farmar partes dos Warframes ou eles todos Qual a nossa livezinha? Tô montando a PTzinha aí de hoje, né? A partir das 18 horas até... até o dia 1º, todos os dias, juntando Ayas e abrindo relíquias, belezinha? E vou mostrar pra vocês aqui o que a gente vai fazer aqui nessa parte aqui do Warframe Seguinte... o que que são Ayas? Deixa eu colocar aqui o T, tá? Peguei o T aqui e deixa eu mostrar o que que são Ayas Ayas... tá aqui, ó, certo? Eu tenho aqui, ó, 259 Ayas, certo? Aonde eu farmo as Ayas? Vamos lá, com mais facilidade Você vai vir aqui, ó, vamos fazer um... ó, a mesma coisa que tem aqui na Terra, tá? Insetos, tá? Insetos vai aqui, ó, na Terra Você vai aqui em Vênus, você vai aqui em Fortuna, tá? Ou você vem aqui em Demos O que que eu tô fazendo, gente, ó? Eu tô fazendo uma mescla Eu jogo um pouquinho Demos, um pouquinho Fortuna e tô fazendo isso, tá? Vou dar um exemplo aqui na... cadê, ó, vamos lá Vou dar um exemplo aqui pra vocês... Não, aqui não, pô, Necralist Aqui um exemplo, aqui na... em Demos É onde o mais eu tô farmando Agora eu tô passando o caralho do gás aí Eu farmo bastante aqui, tá? Geralmente, eu fico duas horas e meia por dia Eu farmo aí umas 30, 30 e poucas Ayas Belezinha? Então a gente vai tá farmando aí na live Então a gente vai ficar cinco horas na live Dá pra farmar umas 50 Ayas aí por dia Na live, tá? Então, a partir de hoje Das 18 até... até as 23 horas Só farmando Ayas, tá? PTS que aqui em Demos Viagem rápida Vamos falar com a mãe aqui Ó, tá vendo aqui? Contra recompensas Certo? Clica aqui O que você vai fazer? Procura sempre fazer essa quinta missão aqui, ó Tá? Uma, duas, três, quatro, cinco Na quinta missão Você tem Ayas aqui Certo? Além de tá falando o Endo e outras coisinhas Mas aqui a nossa ideia é formar essas Ayas aqui Tá bom? E aí você procura também lá em Fortuna E também lá em Sets Geralmente a quarta, quinta missão é mais rapidinhas Quer dizer, tem menos opções, tá? Então a rapidinha não é Mas... É rapidinho Se eu gastar uns 10 minutos 15 Talvez Na missão Acho que mais ou menos isso Eu não cheguei a fazer essas contas Mas é mais ou menos isso aqui, tá? Lembrando que tem rotação Belezinha? Então tem a nossa Ayas aqui Deixa eu apertar isso aqui Tá? Então você faz aí Certo, Fortuna e Demos Também Uma dica pra vocês aqui Eu fiz uns testes De ficar uma hora Não sei se vale a pena, tá? Eu fiquei uma hora Nessa semana aqui Fazendo aqui também, ó Em Void Capit... Em Uco Vem bastante Relíquia Mas eu peguei 4 Às vezes 5 Às vezes 10 Ayas Mais ou menos Acho que foi o máximo Que eu peguei aqui também, tá? Só que aí você pega Um monte de Relíquia, né? A média de 50 Relíquias Tá? Entre elas De 5 a 10 Ayas Tá? Belezinha? Bom Feito isso Famoso as Ayazinhas O que você tem que fazer Você vai vir aqui no mercado Vamos lá Mercadinho, tá? Você vai vir aqui em destaque Resurgência Prime Belezinha? O que a gente tem interessante, certo? Temos 13 dias A gente tem aqui Nossa Sarin Prime Topzera, tá? Sarin Prime Tem também aqui, ó Valkyrie Prime Vem com a Venca, tá vendo? O legal da Sarin, gente, ó Ela vem com a sua arma Tá vendo? Ó Show, viu? Essa arma aqui, ó A Nikana Prime Tá? Então você vê que você tem uma Vem com a Prime Nikana Prime Ótimo, tá? Nós temos aqui o Valban Também topzera, cara Essa arma que vem com ele, cara Essa Fragor Prime Na mão da Gara Nuke Fica show também, tá? Ó Fragor Prime, tá? Aqui o que eu menos vou estar Interessado seria no Atlas Mas o que a gente vai fazer? Foi minhas Ayazinhas Vou vir nas Relíquias aqui Tá vendo? Aqui, ó Pode ver que eu tenho 100 Dessa aqui, ó Dessa aqui do Valban Essa aqui também é do quê? É do Valban Tem um 100 Essa daqui do Valban Tem mais 100 também Isso aqui vem o quê? Essa aqui eu vou pular Essa aqui eu vou pular também Do Atlas Eu vou pular Aqui temos F1 Valban tem um 100 também Aqui é da nossa Sarin Vem, eu tenho 33 Rapaz Vou ter que comprar 60 aqui, rapaz E eu vou Quer ver? Ó Vou comprar mais Vou deixar Vixe, vou deixar 100 Vou ter que farmar Vou pôr mais 7 aqui Mais 7zinho aqui 7 Por quê? Eu quero ver Eu preciso de 300 Dessa aqui, ó Essa daqui da Sarin Diagrama também, né? Essa aqui vem o Sarin Neurovisor Essa aqui Puxa Tem? Pode ir? Estou vendo os dias Vou formar também Mais 60 66 66 É, né? É, 66 É isso É Deixa eu tirar a pontinha Mas tem aqui Essa daqui Nikana Eu vou dar um Por enquanto eu vou passar, cara Tá? Sarin Chassis Eita Olha quantos de aia aqui Aqui tem que ser pelo menos aqui, cara Puta merda Eita Puxa Maria 80 Vai sobrar um pouquinho aia Mais 8 Né? Mais 8 aqui Eu vou formar pra caramba, cara Eu vou juntar a aia aqui E aqui temos o quê? Sarin Prime Sistema Diagrama Sarin Peraí Sarin aqui Temos o Neurovisor Aí tem a venta, hein? Eita É Aqui, ó Vamos ver aqui Nem engasguei aqui Essa da parte aqui da Sarin Essa aqui, ó Essa aqui O que eu vou fazer? Essa eu vou formar 200 aias Aqui vai faltar Eu tenho que formar Vou por tudo aqui, tá? O que eu vou fazer? Na Sarin Eu vou deixar 100 Certo? Aqui também a Sarin Aqui? Não Ó, 100 100 E 100, né? Na Sarinzona 100, 100, 100 Aqui Vou ter que formar mais Né? Mais 12 Pra deixar com 100 E aqui São 200 aias Que eu tenho que formar Porque a parte dela é dourada Então temos 212 aias Pra formar aqui Só pra Sarin Só pra deixar Sarin Com 300 100, 100 Aí eu vou partir Pro Valban Também Rapaz Tá bom, gente? Então se você quiser Formar aias aí Igual um louco Venha Nossa livezinha Deixa eu pegar aqui Pra você o linkzinho, tá? O link da nossa livezinha Tá aqui, ó A partir das 18 horas, tá? Farm de aias Qual a nossa live A partir das 18 horas Na Twitch Vai ter antes Umas livezinhas da rádio Vou estar formando Outras coisinhas também, tá? Mas a gente vai dedicar Esses próximos 13 dias, hein? 13 dias Pra maias E poder Porque a gente faz Muito sorteio todo dia, né? Então Vamos correr aí, gente, tá? Então se você quiser Formar maias Igual um doido E abrir relíquias E conseguir formar O seu Sarin A sua Bonitore, hein? O seu Sarin O seu Valkyar O seu Nikana A sua Venca Qual a nossa livezinha? Então, gente Deixa eu ir aqui no vídeo Aproveita aí 13 dias Faminsano Da nossa Sarin Deixa o like no vídeo Até mais Valeu, tchau Tchau, tem que formar, hein? Rafa Vai cair até o dedo Tchau 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 Tchau, tchau Tchau